Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo sobre comprinhas. Então eu comprei algumas coisas e eu quero dividir com vocês esses produtos, mostrar, contar, porque que eu comprei. Então vamos? Vem assistir! Então vamos lá! Antes de eu começar a mostrar pra vocês o que eu comprei, eu queria falar pra você o seguinte. Se você ainda não é inscrito no canal, agora é a hora de se inscrever. Clica aqui no botão inscrito inscrever, esse botão vermelho, e vem fazer parte do canal Mulher Mais de 40. Queria também dizer pra você que se você gostar do vídeo, pra você não esquecer de dar um joinha, um gostei aqui pra mim. Super importante pra divulgação do canal, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. Primeiro eu vou dizer assim, as comprinhas que eu fiz de farmácia. Eu comprei um produto que eu acho que ele é assim, fantástico, genial. Não pode faltar, não só pra quem tem criança, pra quem não tem criança, pra quem se maquia. Enfim, eu acho que é um produto bastante funcional. É esse produto aqui da Granado, que é o sabonete líquido. Esse aqui é a base de glicerina e ele é o neutro. Você pode, além de usar na criança, você lava pincel, você pode lavar o seu rosto, dependendo da quantidade de maquiagem que você tiver, você pode usar ele, porque ele é neutro. Ele não agride, não arde os olhos. Então é um produto que realmente é um coringa. Não pode faltar. Então esse aqui em casa não falta nunca, não só porque eu tenho um filho. Meu filho usa esse sabonete líquido pra lavar o rosto. Então assim, é super importante aqui em casa ter. Ele é multifuncional. Uma outra coisa que eu queria muito e eu não conhecia, é o pó solto da Paiô. A Paiô tem... é muito antiga, minha mãe usava e eu cheguei a usar. O meu primeiro pó compacto foi da Paiô. Então assim, a Paiô é uma marca que me acompanha desde muito tempo. Eu tinha praticamente quase o kit todo, o lápis, o pó e tal, mas não era esse pó solto. Esse aqui é o pó translúcido mate. E aí, ah, acabei não falando, né? Esse, a Granado eu comprei por R$10,78. Tava no preço super legal na drogaria Venâncio. O pó solto da Paiô, o legal é que ele... ele tem uma esponjinha, né? Eu tinha uma esponjinha dessa, um barato. E ele... ele matifica a pele e ele é translúcido, ou seja, ele não põe cor. Você pode observar até que ele é bem cor da pele, né? Louca pra testar, claro, evidente. Assim que eu testar, vou fazer resenha pra gente conhecer o produto, né? Saber se vale a pena comprar ou não e tal. Essa é a ideia das resenhas. Mais um item que eu comprei que eu achei, assim, foi um super preço. Foi esse kit aqui, que é... esse sabonete líquido aqui, ele veio de graça. E veio mesmo, tá? Porque eu pesquisei em várias... várias farmácias, drogarias e tal. E só esse aqui já tava custando tipo R$15,16. Encontrei o da Nivea íntimo por R$17,80. Eu comprei esse kit aqui por R$14,40. Então, esse é o... Sabonete líquido, creme soft. Esse veio de grátis, 0800. E o maravilhoso que eu já fiz resenha. Vou deixar aqui em cima pra vocês verem. Já fiz resenha no blog. Maravilhoso. Esse sabonete íntimo. Adoro. Perfeito. Bom, essas foram as minhas comprinhas de farmácia. Eu também fiz comprinha numa loja... Numa perfumaria que tem aqui perto da minha casa. E fiz a reposição do meu... Do meu top coat. Então, vou estar experimentando esse aqui da Risqué. Esse eu nunca usei. Ele seca o esmalte em 30 segundos. Então, né? Era tudo o que eu queria. Maravilhoso. Então, esse top coat aqui foi R$3,99. Uma outra coisa que eu comprei que eu queria muito experimentar... É essa água micelar aqui da L'Oreal. Então, assim... Todo mundo falando... Esses lançamentos... Preço muito convidativo. R$29,90. Achei que o preço, assim, foi muito bom. E aqui é uma solução de limpeza 5 em 1. Ela não arde. Ela não tem álcool. Ela não tem... É um monte de coisa. Ela limpa, demaquila, purifica, suaviza e reequilibra. Então, assim... Muita coisa pra acontecer com essa água. Então, eu vou testar. Louca pra usar. E vou te contar pra vocês. Eu comprei também um batom... Que, assim... Tava numa promoção maravilhosa. Que eu não resisti. E falei... Gente, o preço tá muito bom. Que é o batom da Maybelline. O batom da... Normalmente, eu encontro ele... Por um preço R$25,00, R$27,00. Já vi R$27,00. Mas esse aqui, eu comprei a R$21,50. Essa aqui é a cor 406. Então, olha... Que coisa mais maravilhosa essa cor. Agora, pro inverno, é tudo de bom, né? Deixa eu botar aqui na minha mão. Pra vocês darem uma olhada. Olha isso. Fantástico, né? Maravilhoso esse batom. Cor linda. E aí... Pra quem acompanhou aí... Quem tá sempre antenado com a Sephora... Sabe que a Sephora fez aí... Entrou em promoção. Então, foi uma promoção maravilhosa. E quem é inscrita no Beauty Club... Também tinha um desconto de 15%. Então, assim... Produtos com desconto. E ainda quem era inscrita no Beauty Club... Ainda tinha mais desconto. Então, foi assim o achado. Então, o que que eu fiz? Eu fiz algumas comprinhas que foi, assim... Que eu estava realmente precisando. No meu kit. Que eu tô sempre trabalhando, né? Com maquiagem pra vocês. E também como profissão. Então, eu comprei esse kit de contorno. Esse trio. Ele é o número 4. Cores bem legais pra gente fazer contorno. Aqui atrás também... Tá mostrando... Todas as formas. Muito legal. Esse, esse e esse... E esse... As cores são essas aqui... Ó... É legal. Uma outra coisa que eu comprei também... Que eu queria muito... Era um blush. E eu tive excelentes informações sobre o blush da Bourjois. Eu acabei aproveitando e comprei esse... Essa cor aqui. Olha, que coisa mais fofa do pincel. Olha. Essa é a cor. Essa é a... Ambredor. Tá vendo? É uma cor, assim... Bem pigmentada. Bem cintilante. Muito linda. Vem com o seu pincelzinho aqui, ó. Que já faz a... Já fica aqui dentro. Ótimo pra levar na bolsa. E aqui ele é... Ele é o fecho com imã. Então... Muito... Com muita vontade de testar. Queria muito um blush da Bourjois. Todo mundo fala que ele tem uma pigmentação muito boa. Então, eu vou testar e vou contar posteriormente pra vocês. Eu também tava muito querendo, muito querendo um corretivo em forma de caneta. E aí, o que eu mais gostei é que esse aqui da Sephora é um corretivo de caneta, só que é um corretivo iluminador. Então, assim, juntou a fome com a vontade de comer. Eu queria muito ele. Eu já tinha visto ele por 70 e comprei por 50 reais e 15 centavos. Então, eu queria muito um corretivo à base de caneta. E esse aqui é um corretivo iluminador da cor... Número 2... Essa aqui é a 02, que é a mais clara que tem. É a Radiante Vanilla. E o que estava mais chamando a atenção também era que os batons estavam com preço muito legal. Então, eu escolhi duas cores que eu queria. Eu queria muito, que era o Vegas Volt. Ele tem uma cor super bonita. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu já tinha testado ele. Olha, ele tem uma cor muito linda. Muito bonita. Olha. Então, assim, ele ilumina bem os lábios. Dá pra você fazer várias maquiagens legais com ele. E o outro que eu queria, todo mundo conhece, já é badaladíssimo. Que é a Fletcher Outfebles. É uma cor que tá, assim, super badalada. Todo mundo conhece. E é esse rosa, com esse tom aqui super forte. Todo mundo já conhece essa cor. Não é novidade. Mas eu queria o rosa. Eu tenho até o rosa aqui. Depois eu vou fazer uma comparaçãozinha com ele. Ah, os batons, cada um sai por 43,35. Se você tá acompanhando o laço e forraça, sabe que o preço, normalmente, antes disso tudo, tava 73. Eu quase comprei. Quase, 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 quase. Mas não tem. Então é isso. Essas foram as comprinhas que eu fiz. Queria mostrar pra vocês quais foram os produtos que eu comprei. Se você usa um desses produtos, se você conhece um desses produtos que eu mostrei agora, que você já usa, já tá acostumada a usar, deixa nos comentários qual é a sua impressão, qual é a sua opinião, se você gosta, se você não gosta, se você nunca mais vai comprar, se você tá na fila pra comprar. Até pra gente poder trocar a informação. Eu digo pra vocês que esses produtos, a parte de maquiagem, eu nunca usei nenhum deles. Então, pra mim, vai ser tudo novo. E se você já usa, divide aqui, coloca nos comentários e a gente troca a informação. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece. Deixa um joinha aqui, dá um gostei pra mim e pra divulgação do canal. Tá bom? E não esquece de se inscrever. Ok? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.